Como se livrar da ansiedade? Como se livrar da ansiedade com o dinheiro? Você tem dificuldade de se relacionar com o dinheiro? O dinheiro é uma vibração e a ansiedade é uma vibração oposta ao dinheiro. Quanto mais ansiedade, necessidade, pressa, indignação, raiva, medo de falta você tem, mais dificuldade em atrair e segurar, reter o dinheiro na sua vida você tem. Por isso, hoje nós vamos trazer um vídeo poderoso com ensinamentos incríveis do doutor Joseph Morph. Como mudar essa visão de ansiedade para o dinheiro para uma visão de conforto com o dinheiro? Como carregar a sua bateria emocional de energia positiva para o dinheiro, eliminando, acabando com a ansiedade? Nesses ensinamentos de Joseph Morph, ele vai nos trazer vários alunos, vários casos clássicos que ele teve, que ele pôde acompanhar e orientar, para que as pessoas tivessem, seus alunos, pacientes, tivessem a capacidade de superar a falta, o medo, a carência. Principalmente que essas pessoas tivessem a atitude de aceitar o dinheiro, a abundância, a prosperidade, a riqueza e o sucesso na vida. Eu falo isso muito no nosso curso Os Arquétipos, prosperidade, sucesso e riqueza. Você tem que aceitar, mudando as imagens que estão à sua volta. E Joseph Morph vai explicar isso passo a passo. E eu desejo que você tenha muita tranquilidade, muita calma e paciência para ouvir sempre que precisar, ou todos os dias, como queira, esses ensinamentos do doutor Joseph Morph. Eu tenho a certeza absoluta, da mesma forma como esses ensinamentos têm mudado a minha vida, e eu faço questão de trazer para você, cada dia, cada semana, um novo vídeo pronto, para que você possa mudar a sua vida, reestruturar a sua mente. Essa escadinha que vai crescendo, vai te levando para o sucesso, você vai reestruturando, colocando cada dia mais um degrau, mais um degrau de conhecimento. E esses degraus são poderosos, e passo a passo, você vai conseguindo se reabilitar na questão de livrar a ansiedade, o medo, a insegurança com relação ao dinheiro. Principalmente, a falta do dinheiro. Esqueça a falta. Lembre-se só no poder criador de Deus, no poder divino de Deus. Deus é nosso pai, e dessa forma, tudo que está nessa terra é dele. Tudo nos pertence. Basta que você olhe para ele e aceite tudo que ele tem a oferecer para você. Ele não vai te cobrar nada. Ele não vai te pedir nada em troca. Apenas que você seja feliz. Aceite isso. E como que você vai aceitar? Um dos passos é você não dar ouvidos a quem fala o contrário. Quem fala negativo, quem fala pejorativamente. Mil formas. O importante é você seguir o seu caminho, para que tenha cada vez mais sucesso na vida. Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em psicologia jurídica. Poder do subconsciente, do Dr. Joseph Moff. Assista com muita calma. Assista com fé. Tenha certeza que você vai conseguir transformar a sua vida. Quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Curtir e compartilhar. Se desejar ser um membro do nosso canal, o link está aqui na descrição do vídeo. Convido você para conhecer também os nossos cursos, que podem te ajudar tremendamente. Os arquétipos e poderosamente, para você usar o poder das imagens, símbolos, mitos e o poder da lei da atração para transformar a sua vida. Os links também estão aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora, fique com os ensinamentos do Dr. Joseph Moff. Como vencer a ansiedade com relação ao dinheiro? Como se carregar de magnetismo para o dinheiro? Prosperidade, riqueza, principalmente, abundância em todas as áreas da vida. Como vencer a ansiedade? Como vencer o medo da riqueza, da prosperidade? Dr. Joseph Moff nos ensina, a partir desse momento. O poder milagroso para alcançar riquezas infinitas. Ralf Valdo Emerson disse Nada pode lhe trazer paz, além do triunfo dos princípios. Quando você aprender o modo como sua mente funciona e a dirigir sabiamente, terá mais paz, prosperidade, estabilidade, equilíbrio e segurança. O engenheiro segue os princípios da matemática para construir uma ponte. Ele adquire o conhecimento de estresse, tensão e outros cálculos científicos complexos, baseados em leis imutáveis, que são as mesmas de ontem, hoje e sempre. As leis da sua mente são mencionadas repetidamente na Bíblia, que diz O excesso de tensão interfere na vida produtiva de milhares de pessoas, trazendo em sua esteira frustração e muitas perturbações nervosas. Uma certa quantidade de ansiedade é normal e necessária. Por exemplo, o cantor, prestes a ir para o palco, sente um pouco de tensão, o que é um acúmulo de energia e poder que carrega suas baterias espirituais e mentais, permitindo-lhe superar qualquer sentimento de fracasso. É a tensão excessiva e prolongada que é perigosa. O momento em que o cantor começa a cantar, marca o início do consumo desse excesso de energia. Do mesmo modo como um relógio de corda marca a passagem do tempo. Se você lhe dá corda demais, quebra a mola, e então não teremos uma canção. Quando você se carregar do sentimento de que você pode fazer tudo através do poder de Deus, que o fortalece, terá um ótimo desempenho. Como um empresário superou a tensão e a ansiedade causadas por dívidas. Recentemente, conversando com um empresário que encontrei no avião para Las Vegas, em Nevada, ele me disse que uns cinco anos atrás estava profundamente endividado e que muitos de seus fornecedores o estavam pressionando para o pagamento e o ameaçando de ação legal. Ele disse Com o olho da minha mente, vi cada um sorrir, me agradecer e me parabenizar. Sentiu o aperto de mão de todos, vi o olhar feliz em cada rosto e ouvi cada qual me dizer que sempre me daria crédito. Ele disse que repetiu essas imagens mentais ou cenas de filme todas as noites com sensorial nitidez, sentindo a naturalidade e a alegria disso tudo. Depois do processo de oração, teve uma grande sensação de paz e tranquilidade e umas duas semanas depois, um sonho vívido e profético. Um homem lhe apareceu num sonho, instruindo-o a ir a um determinado cassino e jogar em certos números da roleta, e ele viu a quantia que ganharia. Na noite seguinte, fez exatamente como foram instruídos no sonho e ganhou 30 mil dólares, com os quais pagou todas as dívidas. Desde então, nunca mais julgou e entende que a sabedoria de seu subconsciente atendeu de seu modo único ao pedido. Ele olhou para o final feliz em sua meditação, todas as noites, e tendo visto e sentido sua prece ser atendida, experimentou a alegria disso. O dinheiro é realmente um pensamento, imagem em sua mente. Seus pensamentos são coisas. A riqueza é nada mais, nada menos que um estado mental. Como se livrar da ansiedade causada por dívidas? Eu dei a oração a seguir para muitas pessoas ao longo dos anos, que estavam cheias de dívidas e contas não pagas se empilhando. Ouça com fé e repita todos os dias, até quitar toda e qualquer dívida que possa ter. Deus é a fonte de meu suprimento. Eu sei que quando estou ansioso, não estou confiando nele. O dinheiro que agora tenho é aumentado e multiplicado por mil. Estou consciente de que todo o dinheiro que tenho é um símbolo das riquezas infinitas de Deus. Eu me volto para a presença infinita dentro de mim, sabendo em meu coração e minha alma que essa presença abre o caminho para que eu pague todas as minhas dívidas, deixando-me um grande excedente. Eu entrego uma lista de todas essas dívidas nas mãos do meu Pai Celestial e agradeço por serem todas pagas na ordem divina. As riquezas de Deus estão circulando em minha vida e eu me rejubilo e estou extremamente feliz por todos os credores serem pagos agora e Deus me fazer prosperar muito além dos meus melhores sonhos. Eu acredito que recebi agora e sei que me será feito segundo minha fé. Sei que Deus fará chover bênçãos do céu sobre mim agora. Amém. Eu instruo cada pessoa endividada a afirmar essas verdades alegre e amorosamente e entendendo que sempre há uma resposta de acordo com cada pedido. Quando pensamentos ansiosos surgirem em sua mente, nunca pense em contas, carência ou dívidas. Agradeça sorridentemente pela abundância e riqueza divinas e se alegre por pagar a obrigação agora. Quando essa técnica é usada fielmente, há um recondicionamento da mente para a riqueza e tenho visto resultados maravilhosos se seguirem. Você pode aplicar esse processo de oração e deixar milagres acontecerem em sua vida. Aprenda a relaxar e deixar para lá e experimente as riquezas ao seu redor. Não é difícil acreditar na fonte invisível de suprimentos. Seus sentidos lhe revelam o mundo ao seu redor neste plano tridimensional. Seus ouvidos estão sintonizados para ouvir apenas algumas oitavas de som. Contudo, seu rádio e seu televisor lhe revelam que ao seu redor há sinfonias, músicas, risadas, canções, dramaturgia, discursos e vozes a milhares de quilômetros de distância. Seus olhos estão programados para ver os objetos físicos ao seu redor, mas a atmosfera é cheia de imagens de touradas na Espanha, navios no mar, óperas, reuniões de gabinete e o presidente dirigindo nossas conferências. Você não vê raios gama, raios beta, ondas alfa, ondas de rádio e raios cósmicos. Contudo, a atmosfera está repleta dessas vibrações. Seu pensamento, imagem de riqueza, dinheiro ou venda de propriedade que você não vê é a principal causa relativa dessa ideia. E aceitando essa verdade e sentindo a realidade disso, seu pensamento, imagem invisível, se tornará dinheiro, riquezas ou acaso de que você precisa. Pensamentos são coisas. Como uma secretária superou a ansiedade e a tensão no escritório. Uma assessora jurídica se queixou para mim de que havia muito conflito e contenção em seu escritório. Ela acrescentou que havia considerável intriga e desautorização entre a equipe e os funcionários. O remédio que sugeri foi lhe explicar que ninguém poderia realmente perturbá-la, exceto ela mesma. Ela se perturbava com seus próprios pensamentos, sua reação ao que estava acontecendo. Se você parar de pensar, observará que sempre é o movimento de seu próprio pensamento que a perturba. As insinuações, afirmações e ações das outras pessoas não têm poder algum de perturbar ou aborrecer você, a menos que transfira seu poder inerente para elas e diga para si mesmo. Ele ou ela tem o poder de me irritar. Desse modo, você está entronizando falsos deuses em sua mente. Sua harmonia, paz, saúde ou riqueza não depende dos outros. Entronize Deus em sua mente. Deixe Deus ser seu empregador, chefe, tesoureiro, ajustador e solucionador de problemas. Eu sugeri para essa assessora que ela usasse regularmente a fórmula espiritual a seguir. O amor de Deus me governa no trabalho. Eu não tenho nenhuma opinião sobre os outros. Portanto, não posso sofrer ou ser perturbada. A paz e a harmonia de Deus governam a mim e tudo o que faço. Todo pensamento ansioso é totalmente aquietado porque eu estou trabalhando para Deus e a paz dEle enche minha alma. A confiança e a alegria de Deus me envolvem o tempo todo. Todos que trabalham no escritório são filhos e filhas de Deus e cada um contribui para a paz, a harmonia, prosperidade e sucesso nesse escritório. O amor divino entra pela porta do nosso escritório. O amor divino governa a mente e o coração de todos no escritório. E o amor divino sai pela porta. Deus é meu chefe, meu tesoureiro, meu guia e meu conselheiro e eu não conheço nenhum outro. Eu dou todo o poder e reconhecimento a Deus e caminho serena e pacificamente à luz dEle. Rio, canto e me rejubilo. Deus faz maravilhas em minha vida. Ela repetiu essa oração todas as manhãs antes de ir trabalhar e todas as noites antes de dormir e rapidamente criou uma imunidade a todas as insinuações e todos os pensamentos negativos daqueles ao redor dela. Quando alguém era rude, odioso ou sarcástico, ela dizia silenciosamente para si mesma Eu saúdo a divindade em você. Deus pensa, fala e age através de você. Nada a incomodava, nada a provocava, nada a perturbava e nada a assustava. Ela havia encontrado Deus dentro de si mesma e isso era suficiente. Eu tive a alegria de realizar a cerimônia de casamento dessa jovem que se casou com o presidente da corporação na qual ela trabalhava. Ele me disse, ela é a mais radiante e angelical de todas as moças em nosso escritório. Saber como rezar lhe rendeu fabulosos dividendos e fará o mesmo por você. Como um estudante superou a ansiedade em relação às provas Um estudante em seu último ano na universidade me disse Estou muito tenso, cheio de ansiedade. Estudo em meu quarto à noite, mas me esqueço de tudo no dia seguinte e fracassei em alguns exames. Fico paralisado. Leio o Velho Testamento todas as noites, mas isso não ajuda. Eu então lhe expliquei que o problema dele era a sensação constante de ansiedade e tensão. Que ele vai para a sala de aula com medo de não se lembrar e presta o exame com medo de fracassar. Nesse estado de estresse, a mente cria um bloqueio e as respostas que estão no subconsciente não chegam à mente na superfície. Eu lhe disse, você lê o Velho Testamento, mas não o pratica, não é? Eu apresentei a esse jovem uma fórmula espiritual sugerindo que todas as noites antes de estudar, ele rezasse e afirmasse o seguinte. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele e a prosperidade virá a você. Jó 22, 21 Se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Jó 34, 29 Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, serei salvo. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Isaías 30, 15 Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33 Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmos 119, 165 Ele saturou a mente todas as noites dessas grandes verdades, assimilando-as e dirigindo-as mentalmente. Imaginou essas verdades afundando na mente consciente como sementes depositadas no solo e se tornando uma parte sua. Fez um ajuste mental e concentrou a atenção no rio de paz de Deus e não mais em seus problemas. A mente dele agora estava em Deus e todas as noites, pouco antes de dormir, afirmava Eu me lembro perfeitamente de tudo o que preciso saber. Passo em todos os exames da ordem divina e agradeço. Ele está acima do problema e eu estou relaxado mental, espiritual e fisicamente. A ansiedade desapareceu e o talento e a memória foram liberados, saturando a mente dessas verdades bíblicas antigas. Ele neutralizou todos os padrões negativos da mente subconsciente e foi transformado pela renovação da mente. Como um executivo superou a ansiedade relacionada aos negócios Recentemente, entrevistei um empresário que me disse que seu médico havia diagnosticado seu caso como neurose de ansiedade. Ele acrescentou que estava terrivelmente tenso, sofria de insônia e estava ansioso em relação ao dinheiro, ao futuro, aos filhos e à inflação. Eu lhe expliquei que uma certa quantidade de tensão é boa. Por exemplo, aço sem tensão não seria considerado bom aço. Acrescentei que, sem dúvida, seu médico estava se referindo à tensão ou energia mal conduzida. Sugeri que ele cooperasse com o médico, mas também lhe disse para praticar a excelente terapia de palavras. O modo como ele superou a neurose de ansiedade é descrito a seguir. Ele começou a fazer sessões tranquilas consigo mesmo três ou quatro vezes por dia, nas quais afirmava calma e amorosamente. para vencer a ansiedade, para a cura, para vencer o medo, as tensões do dia a dia. Repita essa meditação todos os dias. Meus pés estão relaxados. Meus tornozelos estão relaxados. Minha coluna está relaxada. Meu pescoço e meus ombros estão relaxados. Meu cérebro está relaxado. Meus olhos estão relaxados. Minhas mãos e meus braços estão relaxados. Todo o meu ser está relaxado e sinto o rio de paz de Deus fluindo através de mim como um rio dourado de vida, amor, verdade e beleza. O espírito e a inspiração do Todo-Poderoso fluem através de mim me vitalizando, curando e restaurando todo o meu ser. A sabedoria e o poder do Todo-Poderoso me permitem atingir todos os meus objetivos na ordem divina através do amor divino. Eu estou sempre relaxado, sereno, estável e equilibrado e tenho fé e confiança em Deus e em todas as coisas boas. posso fazer tudo através do poder de Deus que me fortalece. Habito no lugar secreto do Altíssimo e todos os meus pensamentos são de harmonia, paz e boa vontade para com todos. porque Deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1 versículo 7 Eu durmo em paz e acordo alegre. Deus supre todas as minhas necessidades e as riquezas dele fluem livremente para a minha experiência de vida. Minha segurança é Deus e o amor divino. Repita essa meditação todos os dias antes de dormir ao levantar durante o dia quantas vezes você desejar para que tenha sucesso vença o medo a ansiedade as energias negativas e todas as barreiras que impedem o seu sucesso e prosperidade. Continua Joseph Mow ele reiterou essas verdades frequentemente durante o dia e essas maravilhosas vibrações espirituais neutralizaram e acabaram com o centro de ansiedade doente em sua mente subconsciente. Suas duas palavras favoritas passaram a ser serenidade e tranquilidade. Ele descobriu que havia reservas espirituais com as quais podia contar para aniquilar todos os pensamentos ansiosos e de preocupação. Agora ele tem uma fé profunda em todas as coisas boas e descobriu que a paz é o poder do coração de Deus. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Colossenses capítulo 3 versículo 15 Agora vamos fazer uma poderosa meditação para estar na presença de riquezas infinitas atrair a prosperidade divina para sua vida vencer o medo da falta da carência e aceitar a bondade o amor de Deus na sua vida. meditação para estar na presença de riquezas infinitas A meditação a seguir tem feito maravilhas para as pessoas que desejam vidas mais ricas e constante prosperidade. Ouça com fé repita com amor e convicção que Deus está abrindo as torneiras as portas da prosperidade para você nesse exato momento Hoje eu renasço espiritualmente eu me desvinculo totalmente do velho modo de pensar e trago o amor divino a luz e a verdade definitivamente para a minha experiência Amo de modo consciente todos que encontro digo mentalmente para todos com quem entro em contato eu vejo Deus em você e sei que você vê Deus em mim reconheço as qualidades de Deus em todos pratico isso de manhã ao meio dia e à noite isso é uma parte viva em mim eu estou renascendo espiritualmente agora porque pratico a presença de Deus o dia inteiro não importa o que esteja fazendo andando na rua indo às compras ou cuidando dos meus assuntos diários sempre que meu pensamento se desvia de Deus e do bem trago-o de volta para a contemplação da santa presença divina sinto-me nobre digno e à semelhança de Deus caminho de ótimo humor sentindo minha unidade com Deus a paz dele enche a minha alma Amém repita todos os dias todos os momentos em que você considerar importante agora vamos às considerações finais pontos importantes a lembrar neste capítulo 1 nada pode lhe trazer paz além do triunfo dos seus princípios use sua mente de modo certo alimentando-a com as ideias divinas e você experimentará serenidade e tranquilidade pense certo sinta certo haja certo faça o certo e reze certo 2 uma certa quantidade de tensão é boa tensão excessiva é destrutiva se você dá corda demais no seu relógio quebra a mola para todo trabalho ou desempenho importante você acumula certa quantidade de energia que é o poder de Deus permitindo-lhe ter um desempenho maravilhoso e como um relógio de corda bem lubrificado você marca a energia usada rítmica harmoniosa e alegremente excesso de tensão é medo e ansiedade contemple a paz de Deus fluindo através de você e o poder do todo poderoso fortalecendo e a ansiedade e o medo serão anulados e desaparecerão 3 quando você tem muitas contas não pagas não habita em seu devido lugar afirme que Deus é a sua fonte imediata suprindo todas as suas necessidades financeiras agora anote os nomes de todos os credores e as quantias que deve a cada um e agradeça por eles estarem sendo integralmente pagos agora imagine que está dando a cada um deles um cheque e que eles estão sorrindo e parabenizando faça isso repetidamente até sentir os tons da realidade 4 rejubile-se e fique extremamente feliz por todos os credores serem pagos agora e também pela riqueza de Deus circulando em sua vida você prosperou muito além dos seus melhores sonhos acredite rejubile-se agradeça porque ele nunca falha 5 perceba que tudo que você olha nesse universo veio da mente invisível de Deus ou do homem seu pensamento e imagem de riqueza é a principal causa relativa dessa ideia assim como seu rádio seu carro ou sua casa são pensamentos imagens na mente do engenheiro ou construtor ninguém pode perturbá-lo além de si mesmo isso é sempre o movimento de seu pensamento não é o que as pessoas dizem ou fazem que o aborrece é sua reação ou seu pensamento em relação a isso onde não há nenhuma opinião não há nenhum sofrimento mantenha os olhos na presença de Deus e dedique sua lealdade e confiança à causa suprema dentro de você em outras palavras pare de adorar falsos deuses com os olhos fixos em Deus não existe nenhum mal em seu caminho Deus é seu chefe seu pagador seu guia e seu conselheiro e você o honra e glorifica 6 excesso de tensão e ansiedade interfere em sua memória e eficiência em todos os sentidos o modo ideal de aquietar a mente é se identificar com algumas das verdades eternas da bíblia e reiterar essas pérolas de sabedorias espirituais por osmose elas penetrarão em sua mente subconsciente e você se verá relaxado e em paz uma das pérolas é tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia Isaías capítulo 26 versículo 3 7 quando você estiver tenso ansioso nervoso e preocupado detenha-se nesta grande verdade porque Deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 se você tiver insônia afirme antes de dormir eu durmo em paz eu acordo alegre e eu vivo em Deus quando se deitar não terá medo e seu sono será tranquilo provérbios 3 24 use sempre as meditações que ensinamos para que consiga aliviar a tensão e vencer a ansiedade e ver Deus em todas as pessoas espero que tenha gostado desse vídeo e que ele sirva como um remédio para você em todas as áreas da vida vença a ansiedade cure a sua vida cure a falta elimine o medo a carência da sua vida atraia dinheiro e tenha muita prosperidade e riqueza meditando todos os dias mude a forma de ver o mundo e o mundo mudará para você mude a forma de ver as pessoas e as pessoas mudarão para você um forte abraço muito sucesso curta compartilhe esse vídeo se inscreva no nosso canal seja um membro uma apoiadora do nosso trabalho os links estão aqui na descrição desse vídeo no próximo vídeo como obter automaticamente uma colheita abundante de bênçãos preciosas como desenvolver a autoconfiança e a autoestima com o doutor Joseph Moth até lá